Papai Francisco, Maria, sou eu o papai, sempre juntos, na nossa história que não se acaba. Mãezinha Guilhermina e Cláudia, me pedem abraçá-lo neste dia extensivo à nossa Maria, que tem cuidado de você também, e que o tempo vencerá um dia todos os pensamentos antagônicos. Somos, em verdade, uma só família. Desejo deixar as minhas irmãs extensivos aos meus cunhares sobrinhos e sobrinhas o meu abraço de quem jamais os deixou. Papai Francisco, Jesus é tão bom que lhe permite moratórias para estar em família e com os amigos familiares do nosso país e filhos. Aqui do meu lado, trago, assinado também nesta carta, a dona Cidinha, o Lisboa, o seu noistor, tio Manuel, que puderam estar comigo e me acompanham na escrita. Papai, deixa eu te dizer, obrigado por ter dado o pais e filhos para mim também. Te amo, te amo, paisão. Vejo o nosso Guilherme crescendo e nele vejo o povo de você na pessoa de bem que será. Até o dia, papai. Jesus te abençoe. Seu filho com carinho e admiração, Júlio Francisco Reixe Escobar Júlio. Obrigado. 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 o Felipe e a Miriam, porque seus olhos de estrela azul sempre me viu com ternura e atenção. Esqueçam qualquer definição de que eu fui o educador em casa com minhas tiradas intelectuais e morais. Se a vida pode ser comparada a uma olimpíada, eu ganhei grandes medalhas e se subir no pódio 1 é porque recebi de você, mãe de meus irmãos, todo o apoio e força na aceitação de mim mesmo, nas provas que vivi ao lado de vocês. Com naturalidade de meu coração, caminhei, corri, nadei, escutei e recebi abraços dos colegas de escola. Quantos choros eu escutei, mãe, quando eu viajei para o lado canto do céu. Depois soube que eram lágrimas dos amigos, acrescido pelas lágrimas de mamãe, de Miriam e de Felipe. Mas não eram lágrimas que me constrangiu, mas eram lágrimas de carinho. Quem me ampara é a vovó Helena, que é a professora do neto-aprendiz. Estou aprendendo a compreender tudo o que vivi desde que meu corpinho nasceu e se mostrou ao mundo. E já superei todas as limitações que só foi missão para nós. Sem desprezar o passado, sou o filho de feição renovada, mas pareço um romano do passado. Que sonho por aqui e que vovó me fez esclarecer que é o seu filho de outras eras, quando vestia a roupa de romano e que caminhou por caminhos da época tão intenso. Por isso, mãe, que um dia falo mais desta vida passada e que tem a ver com o que vivi com vocês, certo? Obrigado, mãe, Sueli, por me receber com tanto carinho. Pai Helena me esclareceu que naquele dia da parada respiratória eu cumpri a prova que eu precisava. Mas vejo você tão positiva na vida que agradeço a Deus por sua presença em minha vida. Encontrei aqui um senhor que se adentrou, se identificou, ser o vovô Alex Pazelo e que me abraçou e com vovó explicou o que precisamos entender quanto ao papai. Tenho novos olhares com o papai. Por isso, tenho aprendido que sem tolerância, um para com o outro, tudo fica mais difícil. Me vejo no celular que te acompanha as mãos, mas nos eranos de óculos que me encantavam. É assim, mãe, que entrego estas palavras com a certeza de que você sairá bem, com a máxima certeza de que não vim antes, mas não tem o certo de Deus. O seu filho que ama seus óculos azuis como o céu claro deste calor. O seu filho com alegria, que Guilherme Pazelo. Fabrício. Fabrício Rizola Caldeira. Minha Mãe, não sei se conseguirei escrever para você o quanto desejaria, mas quero dizer acima de tudo de minha gratidão por seu amor, Mãe. Mãe amiga e companheira, suas orações de fé, de confiança, me fizeram despertar do pesadelo que estava vivendo após não aguentar a pressão que vinha na minha cabeça e nos pensamentos e num acesso deprevisivo de desespero e sufoco que me dominava não fui forte comigo mesmo e atirei contra mim, Mãe. Não quero falar-me depois nas suas orações me permitiram sair de um grande pesadelo e pude sentir mãos que acolheram-me, que me trouxeram a um certo grau de consciência e de realidade. Depois eu pude saber que meu avô Vitório e minha avó Tereza juntos tiveram a permissão de me tirar da loucura que vivia. A dor de cabeça aos poucos tem atenuado. graças a Deus não são graças a Deus são só algumas contadas mas sei que compliquei meus caminhos. Estou aqui para que você identifique ser seu filho. Estou estou com um uniforme de piloto que me acalma pois era dos voos que eu sossegava o meu espírito tão incômito. I love you você I love you você é meu anjo que me salvou das consequências do suicídio mas você é prova que perturbações espirituais me acompanhavam e tudo é muito complexo para explicar aqui mas vó Tereza diz que tive alguns atenuantes pelo que eu fiz cheguei aqui e me levaram em um pavilhão que está acima deste salão de abençoado lar fiquei deitado e aconchegado por corações que me ajudam e me consolam e agora os benfeitores me trouxeram ao médium e escrevo por ele sem esquecer pois passo às vezes por amnésia mas deixo a Mônica minha irmã toda a paz que ela merece não se desespere mãe volte agora a dormir com serenidade ao saber que agora o seu filho voa em novos ares pelo céu espiritual I love you seu filho Fabrício Fabrício Isola Caldeira Obrigado Obrigado